Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Lorde e sejam bem-vindos ao Evolution! Pessoal, hoje é dia de Kramorante aqui no canal, então hoje eu vou estar pegando esse Pokémon, trazendo duas partidas com ele, dando dicas de builds, de itens, de emblemas, também algumas dicas de gameplays pra vocês estarem melhorando a gameplay de vocês com esse Pokémon, tá bom? Kramoran é um Pokémon que eu não domino muito, mas acho bem interessante de se jogar e dá pra fazer bastante coisa com ele, tá? Então, antes de ir pro vídeo, eu já quero pedir pra que você deixe o seu like e comente aqui embaixo, tá? Como que você gosta de jogar de Kramoran e também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito pra ajudar o Evolution cada vez mais, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, bora pro dia de Kramorante! Começando com os emblemas, pessoal! Vou estar jogando com a minha build aqui de Special Attack, como você já conhece, com sete verdes e sete pretas, tá? Não precisam estar das sete verdes aqui, apenas seis, tá? Aqui eu coloquei mais algumas verdes pra dar um pouco mais de Special Attack mesmo, mas o fundamental são as pretas e são as verdes, tá, pessoal? Eu ainda consegui colocar algumas brancas e algumas roxas pra estar aumentando um pouco da vida do Pokémon e emblemas que dão ali pro meu Pokémon HP e SP Attack, tá, pessoal? Kramoran é um Pokémon, é um atacante que bate pelo lado Special, né? Com uma grande maioria dos atacantes, mas não os únicos, né? Porque tem atacantes que batem pelo lado físico, né? Vocês já sabem, né? Alguns aí. Então eu acho que essa aqui é a build de emblemas mais eficiente, tá? Os emblemas em si vocês podem estar mudando uns aos outros, mas eu acho que verdes e pretas tem que estar rodando pra Kramoran, beleza? Já os held items, pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou estar jogando com duas builds diferentes de itens, mas na verdade eu vou mudar apenas um item, tá? Na primeira gameplay eu vou estar jogando com uma build de maior win rate e maior pick rate dele, tá? Que é Kramoran de air slash e dive. E nessa partida eu vou estar jogando de Slick Spool, Shell Bell e Energy Amplifier, tá? Que são três itens que funcionam muito bem pra ele, tá? O Slick Spool, né? Como vocês sabem, é um item praticamente fixo atualmente, né? Em todos os atacantes especiais. Ajuda bastante no dano. Kramoran é um ótimo usuário de Shell Bell também, né? Que é quanto maior ali o seu ataque special, né? Conforme você vai causando dano, ele vai recuperando vida. Nessa build o Shell Bell é bom porque vocês vão ver que o Kramoran, ele tem muitas cargas de dive e air slash também. Você consegue ficar reduzindo ali os cooldown deles. Então você vai bater várias e várias vezes. Então, você vai conseguir utilizar muito bem o Shell Bell. Você consegue utilizar o fator de cura dele de forma bem eficiente jogando principalmente com o dive, tá, pessoal? E o Energy Amplifier porque o Kramoran tem um Unite Move muito bom, tá? Ainda vai ajudar ainda mais pra ter um pouco mais dos movimentos, né? Vai diminuir um pouquinho ali o cooldown dos movimentos e tal. Vai ficar mais fácil de você pegar o seu Unite Move, tá? Além de que depois que você utiliza o seu Unite Move, seus movimentos são mais rápidos, ficam mais fortes, né? Eles causam mais dano, tá, pessoal? Na segunda gameplay, quando for jogar de Surf e Hurricane, a única coisa que eu vou mudar vai ser trocar o Shell Bell, tá? Pelo basicamente Choice Specs pra tá causando mais dano nos movimentos, tá, pessoal? Mas então eu vou tá utilizando o Slick Spool, Shell Bell e Energy Amplifier na primeira gameplay e Slick Spool, Energy Amplifier e Choice Specs na segunda, beleza? Vamos lá, pessoal, pra nossa primeira gameplay aqui do dia de Kramoran, tá? Vou tá jogando, então, na Bot Lane, é onde eu acho que esse Pokémon funciona melhor. O Kramoran é um dos melhores atacantes em rota, tá? Por vários fatores. Primeiro, ele não precisa evoluir, o que já faz ele ser um Pokémon bem forte desde o começo do jogo, tá? E ele tem movimentos que pressionam muito e garantem muito farm pra ele, tá? Principalmente o Whirlpool, esse movimento aí que vocês já viram eu utilizando pra tá pegando alguns movimentos ali. Já conseguimos o level 4 e eu já vou pegar o Air Slash, tá? Vê se eu consigo garantir essa Endile dele. Eu vou tá jogando o Whirlpool ali e aí vou tá usando o Air Slash e pegamos e agora a gente sai correndo, tá? Sempre jogando o Whirlpool ali pra trás pra causar dano. Então, pessoal, vou tá jogando, então, como eu falei, essa primeira partida aqui eu estou jogando, então, de Slick Spool, Shell Bell e Energy Amplifier, tá? E tô jogando de Eject Button como meu Battle Item na partida. Então, eu vou tá jogando de Air Slash e Dive e a build com maior win rate, tá, pessoal? E maior pick rate do Pokémon, tá? Então, vamos então aqui, vamos preparar esse Whirlpool aqui das Altárias pra gente tá garantindo elas. Conseguimos algumas ali, tá? Bom começo de jogo nosso, porém agora esse gank aqui vai ser complicado. Olha, levamos, levamos bem ali, hein? Levamos bem o jungle deles ali que acabou, né? Avançando demais. Consigo pegar? Não consigo. É bom deixar o negócio evoluir, mas eles estão tentando roubar, né? Pega, pega, pega. Ah, eu não perdi que ela não conseguiu. E, galera, Clamora é um dos melhores attackers de começo de jogo, tá, pessoal? Justamente por conta dos movimentos dele. Ajudam e pressionam muito, tá? O Whirlpool forma muito bem. O Air Slash no começo, por si só, não é tão forte. Mas depois, com o Dive, ele tem um potencial muito grande mesmo, tá, pessoal? Pra tá causando dano ali. Aí, eu devo evoluir e já pegamos o Dive. Perfeito, tá, pessoal? O Dive tem três cargas e faz esse movimento ser bem eficiente. E, galera, não tem muito segredo, não. Vocês vão usar o Dive uma vez. Depois, vocês vão bater com o seu ataque básico. E vão ficar alternando entre o Dive e o Air Slash. Dive e Air Slash. E assim por diante, tá? Aqui eu acabei sendo abatido, tá? Eles subiram juntos ali. Conseguimos um bom abate na Coruja ali, né? Uma grande assistência naquilo da Coruja. Mas a gente foi cobrado, tá? Não tem tanto segredo, apesar que é um pouco difícil de você dominar. E jogar da melhor forma possível, tá, pessoal? Mas é o seguinte, é um Dive, um ataque bustado e Air Slash. Ou Dive, o Air Slash por primeiro e depois o ataque bustado, tá? Tem que lembrar que quando você usa o Dive, pessoal, ou o Surf, que é o outro movimento, tá? Você, basicamente, vai conseguir um ataque bustado, tá, pessoal? Onde o Kramora, ele pega uma Hakuda, né? Que é aquele peixe e joga nos adversários, tá? Sempre que você utiliza o Dive, você tem um ataque bustado. Isso torna o Pokémon bem legal. E vocês vão ver que ajuda muito no dano, tá? O ataque bustado do Kramora, além disso, ele é bom. Ele é forte, tá? Porque ele pode bater em várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se tiver mais players próximos ali de quem você atacou, vai bater em vários, sabe? Ele causa um dano interessante, não é tão forte, mas é legal, tá? E essa é uma build que faz com que o Pokémon tenha uma movimentação mais interessante, sabe? Ele tem uma boa mobilidade, porque você consegue usar o Dive, dar meio que esse teletransportezinho em vários locais. Então, você tem uma boa mobilidade no meio das fights. E ainda mais o Air Slash, tá, pessoal? Quando ele usa, ele dá uns passos pra trás, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Eu queria tentar pontuar aqui, mas vai ser difícil, mas acho que eles... Eles avançaram muito e dá pra gente pontuar aqui sim, viu? Vamos, o Corujinha aqui. Pra gente matar ela, viu? Ai, quase que deu, cara. Ela tá jogando de Razor Leaf? Razor Leaf, cara. Se ela tivesse de Flash, a gente... Acho que a gente tinha conseguido, né? Porque a gente não ia estar... A gente não ia conseguir... A gente tá em uma distância boa, né? Pra tá fightando com ela, né? Eu subi lá, dive, Air Slash pra trás, pra gente tá correndo um pouco mais rápido, tá? Como é essa dica de movimentação, gente? Ai, não consegui, velhos. Ui! O negócio me cura. Meu Deus, ela errou, velho. Vamos farmar. A gente precisa farmar pra gente tá conseguindo auxiliar o time nas fights. Eu não tô fazendo uma partida muito boa, né, pessoal? Eu não sou muito bom no player de Kramura. Gosto bastante dele aqui no Unite, mas eu não sou muito habilidoso, tá? Vamos lá pra cima. Vamos pra baixo, cara. É melhor ir pra baixo, eu acho, né? A gente precisa de XP, velho. Principalmente eu. Eu vou ajudar o time embaixo, vai. Tomar essas altares aqui, não quero deixar. Agora vamos lá. A gente só tem que tomar cuidado com a Espion. Hum, acertou gente em cheio, velho. Ah, e a Espion é um meio... É difícil, né? Pô, a gente tem que ter uma mobilidade bem... A gente tem que desviar bem dela, né? Pra gente não tá sofrendo ali com os golpes dela. Eu vou ajudar agora lá em cima, Nine Tails. Cheguei bem na hora, pelo menos. Vou voltar aqui só pra gente conseguir matar o Dragapult sem morrer, né? Ah, mas a gente morreu pro Regielek, mano. Que mancada. A gente podia ter flechado, né? A gente podia ter flechado, tá? Uma dica, tá, de Kramoran. Quando vocês forem utilizar o Unite Move dele, vocês podem estar utilizando o Eject Button. Pra vocês estarem saindo ali, né? Tipo, do seu local inicial da ult, tá? Porque a ult do Kramoran, um dos pontos fracos dela é que ele fica... Basicamente, você fica preso, né, gente? Você não consegue... Você não consegue se movimentar. E o personagem, ele fica travado. Ele fica preso. Isso é um ponto fraco bem grande, tá, pessoal? Bem grande mesmo. Esse encontro, aquele Blastoise que correu, acho que ele já foi pra base, né? Já foi. Isso é um ponto fraco bem grande, porque você vai ser facilmente morto, né? Você não vai conseguir... Sair vivo de situações tão fácil, né? Porque você fica parado. E às vezes, vale a pena você... É por isso que o Eject Button é o item mais utilizado com o Kramoran. Porque você consegue se movimentar mesmo, né? Mesmo com... Basicamente, né? Com... Ah, eu tomei a ult do Charizard. Mesmo se você estiver parado por conta da ult, você pode estar utilizando o Eject Button pra estar se locomovendo um pouquinho pros lados, tá? Nossa, Glaceon, não sei, né? Eu não tô bem na partida, mas a Glaceon também não parece não estar muito dentro dela, não. Perdemos a T2 ali. Partida bem difícil, tá? Eu vou subir lá pra gente não perder lá em cima, né, guys? Pra gente matar essa coruja aqui. Bom, matamos. E assim, eu vou poupar minha ult, cara, pra fight de Raikwaza. Porque eu acho que vai ser melhor assim, cara. Se a gente consegue fazer esse Reagelec aqui, vale a pena pra gente. Vai ser bem bom pra gente. A gente até consegue fazer sem problemas. Eles não vão contestar. Vamos farmar, né? Seria muito bom a gente pegar o level 13 nosso. E vamos de fim de jogo. Vamos ver se a gente consegue desempenhar aqui um bom papel. A nossa partida tá bem apática, mas... É assim mesmo, tá, pessoal? Eu não sei se o Charizard tá com ult, hein? Por esse par, ele não tem, velho. Queria muito avançar ali, mas... Voltar aqui, pra gente ver se a gente consegue as kills. Ok, conseguimos umas ali. Já vou aqui pra cima deles. Consegui bater no Dragapult, beleza. Cara, só tem Espion vivo. Acho que eu vou pra cima dela. Cadê ela? Ai! Boa! É isso. Rapidinho. Agora tem que ser rápido. Ai, a Coruja. Pô, entrei na frente ali, pra Coruja não acertar, no Raikaze acertar a gente. Foi bem bom. Agora eu vou garantir a pontuação. Então eu vou usando os Dives pra frente, os Air Slashes pra trás, pra gente ter essa vantagem de locomoção. A gente apontou aqui. E eu vou auxiliar o meu time na pontuação, né? Ok, matamos. Matamos bem ali o... o Dragapult de novo. E agora a gente volta pra pontuação. Fizemos um bom... Fizemos uma boa fight de Raikaze, assim. Se a gente não brilhou durante o jogo todo, a gente fez uma boa fight de Raikaze ali. Talvez a gente possa ter garantido a vitória pro time, né? Fiz... Fiz um bom Unite Move ali pra levar Blastoise e pra levar... Charizard. Boa. Ajudamos aqui. Fizemos um bom late game. O nosso early game foi ok. O nosso mid game já não foi tanta coisa, né? Porque o time sofreu muita pressão. Mas eu acho que a gente conseguiu se organizar bem ali no late game. Fizemos uma boa utilização de Unite Move pra tá levando dois. O time conseguiu levar a Coruja. E aí depois a gente conseguiu juntos ali acabar com os adversários. E quando a Coruja voltou, a gente fez meio que uma front line ali pra Gleison tá garantindo, tá? Então a gente fez bem, tá? Boa vitória, tá? Vencemos bem, apesar de uma partida ali no meio bem difícil. Então fizemos 5 abates, 8 assistências, 149 pontos, tá? Fizemos 55k de dano, né? O time meio que fez um dano bem próximo ali de 60 entre 50. Entre 60k de dano e 50k de dano. A gente fez... A gente foi... Fizemos uma partida, né? Medíocre ali, razoável. Mas deu pra mostrar um pouquinho do Cramourã pra vocês. Essa é uma build mais complexa do Pokémon. Pra vocês se tornarem mestres de Cramourã. Recomendo que vocês joguem bastante com essa build pra pegar a manha bem dela, tá? Eu não tenho tanta assim a manha. Conheço, né? Bem básico. Mas se vocês treinarem e dominarem, esse Cramourã de Air Slash Dive complica bastante pro time oponente. Beleza? Agora eu vou mostrar a gameplay com Surf Hurricane, que é uma build mais de controle de grupo pra esse Pokémon. Beleza? Vamos lá, pessoal, pra segunda partida do dia de Cramourã, pessoal. E é o seguinte, novamente, eu vou estar jogando na Bot Lane, que é onde eu acho que ele funciona melhor mesmo, tá, pessoal? Agora a gente vai estar jogando com Lapras, tá? Dois de Whirlpool desde o começo do jogo. Bem interessante. Dicasinha rápida, tá, pessoal? Já vão posicionando o Whirlpool aqui, ó, na frente pra estar pegando os dois Bunnel Bees juntos, tá, pessoal? Isso aqui é bem bom pra vocês estarem sempre fazendo com o Cramourã, beleza? Nessa partida eu vou mostrar outra build de golpes dele, tá, que é basicamente um Cramourã de Surf com Hurricane. Essa é uma build que por muito tempo foi a principal build do Cramourã, atualmente não é a mais eficiente dele, mas ainda assim é uma build muito boa. Ela é mais focada em controle de grupo mesmo, tá? Tanto o Surf quanto o Hurricane são dois movimentos ali de área que são bem eficientes, né, porque basicamente fazem com que o Pokémon cause um stun bem legal nos oponentes. Ver se eu já consigo, ó, mostrar ali, ó, o Hurricane naquele Seblay ali, a gente conseguiu dar uns daninhos nele. Deixa eu enfraquecer. Ih, vou acabar pegando pra mim, mano. Vai lá fazer esse... Nossa, eu deixei pro Scyther no último ali, né? E o... Vocês já estão vendo aí o Hurricane em ação, né? Né, gente? Ele é um movimento que, assim, ele é meio fácil de você estar errando ele, porque você tem que contar um pouco com o Prebit, né, que é você acertar onde o Pokémon adversário vai estar, pra você estar conseguindo acertar bem certinho dele. Mas ele é um movimento que, se você acerta, ele causa um controle de grupo bem bom, ó. Aqui a gente acabou controlando bem esse Seblay e vamos conseguir o Abate nele com o apoio da Lapras, né? E o Whirlpool e Hurricane, ó, no começo de jogo já é muito bom. Só mostra o que está por vir, né? Porque, é... Não tem segredo, tá, pessoal? Você vai sempre, é... Você vai começar as Fikes tentando acertar o Hurricane e aí depois você vai usar o Surf, tá, pessoal? Aqui eu vou estar mostrando com o Whirlpool, ó. Whirlpool e depois o Hurricane. Eles, né, enquanto o Hurricane vai causando ali o Stun, né, basicamente você consegue... Opa! Ver se eu consigo levar esse... Cuidado desse Seblay, filha da mãe. Será que ele vai tentar roubar a Jungle, mano? Ele vai tentar roubar a Jungle, cara. Eu não quero... Eu não queria deixar pro... Ah, não. Ele subiu lá, mano. Eu só vou fazer pra não deixar pro Seblay. Não vou fazer tudo porque eu não quero roubar, né? Do... Do nosso... Do nosso... Do nosso Jungle, tá? Então, não tem segredo, ó. Começar a Fight de Hurricane... De... De Hurricane. Depois vocês puxam ele com o Surf. O Surf, pessoal... Ele puxa, ó... Os alvos pra sua direção. Isso aqui é muito bom nas Team Fights, guys. Quando você tá junto com o seu time... Você vai causar um stun meio que duplo neles, né? Tanto com o Hurricane... Que vai fazer eles ficarem parados... Em uma área. Depois você vai puxar eles pra perto. Eles vão tomar dano. E o seu time, tá? Se tiver ali junto com você... Eles podem dar cabo desses... É... Adversários, tá? Então, é uma build bem eficiente. Mas ele deixa o Kramoran... Muito lento, né? Ele perde toda a mobilidade que ele tem... Com a outra build. Por isso que você tem que tomar muito mais cuidado... Quando você joga com essa build, tá? Tem um Dodril ali, cara. Vai ser difícil acertar o Dodril. Como é que eu vou acertar o Dodril nisso, né? Pegamos o Scissor. A gente vai recuando. A gente vai morrer pro Dodril, né? O Dodril, nessa partida... Eu não vi que tinha um Dodril no time inimigo. Ele vai... É uma leve... Uma leve não. Uma grande vantagem sobre a gente, tá? A gente vai ter que tentar acertar ele... Com o Hurricane pra tá impedindo ele de... Deitar na gente, tá? Vamos ajudar o time aqui. Só deixa eu encontrar esse Sub-Live, velho. Eu vou ter que tentar finalizar. Ai, não consegui. Aqui vai... Aqui vai... Aqui vai... Acho que vai ficar pra eles, cara. Eu não vou conseguir defender isso aqui sozinho, velho. Acho melhor deixar, né? Eles aqui... Ai, meu Deus. Vai ser uma partida bem complicada. Quando você joga de Cramoran, de Surf e Hurricane... O ponto fraco dele é justamente esse. Pokémons que são mais móveis... Eles conseguem chegar em você com uma facilidade grande. Então eles conseguem te calmerar de uma maneira fácil, tá? Essa partida vocês já estão vendo isso, tá? Tanto o Scissor... Tem uma... Tem uma... Não tem um... O Scissor em si nem tem uma grande mobilidade comparado a um Scyther da vida. Mas mesmo assim já é suficiente pra tá acabando com a gente, né? Queria tentar ajudar ali, mas, cara... Recaine Surf. Já pegamos a ult. Tenta ajudar essa Gardevoir. Meu Deus. Recaine Surf e conseguimos o Abate. Se a gente consegue acertar o combo, a gente tem uma grande chance de dano. Opa, deixa eu pegar esses pontos antes de descer. Ai, meu Deus. O Sublight tá pertinho. Eu quero ir lá pra baixo pra ajudar o time a fazer aquele Reg. A gente tem ult. A gente pode usar bem a ult pro time. Vou ultar aqui. Consegui garantir na ult. Boa, galera. Viram o que eu fiz? Viram que eu consegui usar o Eject Button pra ir um pouco pra direita? E nisso a gente conseguiu alcançar o Dodril na nossa ult. Era isso que eu tava falando, guys. Esse é um dos motivos do porquê que vocês devem jogar de Eject Button com o Kramoran. O Dodril tava correndo da nossa ult. A gente flechou um pouquinho e no limite máximo deu pra um dos nossos peixes ali, né? Pra um dos nossos projetos alcançar o Dodril. Esse é um dos motivos do porquê é bom jogar de Eject Button com o Kramoran, tá? Vocês podem, se quiser, tá jogando de X-Speed quando vocês jogam com essa build aqui. Porque como vocês não têm uma boa mobilidade, o X-Speed pode compensar. Mas essa play de Eject Button é muito boa. E vocês vão ver que vocês conseguem fazer com... Que vocês conseguem fazer com mais vezes até, né? Será que eu consigo contestar, mano? Se eu não conseguir, ferrou, né? Eu acho que eu consigo. Conseguimos. É isso. Já tava Glaceon, né? Não vamos forçar muito porque... Só a Glaceon ali pode complicar pra gente. Mas eu vou tentar, mano. Se a gente tem que acertar ela com um Hurricane... Agora a gente volta. É, não vai rolar. Eu não vou forçar sozinho, não dá. A gente não pode se matar aqui e dar XP pra ela, né? Vamos formar aqui. O Surf, tá, pessoal? Outra coisa que muita gente acaba esquecendo. Se a onda, quando voltar, bater em você, tá? Você ganha um ataque bustado, tá, pessoal? Então essa é a vantagem. Você consegue um ataque bustado quando a onda bate em você. Ai, meu Deus. Ai, aqui acabamos sendo... Acabamos sendo abatidos, cara. Sorte que não foi tão perto do Raikwaza, né? Ponto de não dar tempo da gente voltar. Vamos ver se a gente consegue... Se agrupar... Pra fightar nesse final. A gente consegue, né? O Red vai ficar pra eles? Vai ficar pra eles. Ai, mano. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Porque eles vão morrer ali embaixo. Eu vou morrer se eu for ali. Meu Deus do céu, cara. Calma aí. Muita hora... Muita calma nessa hora. Voltar aqui. Ai, não conseguimos abater ninguém agora, mano. O Caesar é muito tanque. Ele resiste muito ao ult do Sublime, né? Do... Do Camorã, né? Olha, vai ser difícil ganhar essa fight aqui, tá? Tá morrendo um por um, né? A gente não vai conseguir se agrupar aqui com uma facilidade grande. O Camorã, com essa build, ele não consegue... Ele não consegue... Ele não contesta bem objetivos, né? Ele não tem aquele... Aquele potencial de farm, né? De roubar objetivos. Pentaquilo ainda da Gardevoir. Todo o mérito do time pra eles, né? Jogaram demais, gente. Não conseguiu jogar bem juntos. A gente não fez uma boa partida. Essa build aqui, ela é bem inferior à primeira. Justamente por conta disso. Você tem um controle bom. Mas dependendo de quem você enfrentar, né? Nessa partida aqui, vocês viram que eu enfrentei pokémons bem móveis. Que é mais difícil de você acertar esses movimentos do Cramora neles, né? Então, é mais difícil de você fazer o Cramora ser eficiente aqui, né? Mas, mesmo assim... É assim que funciona um Cramora de surf de Hurricane, né? Tá, pessoal? Ele funciona, mas é mais difícil. E... Vige um momento onde... É... Ah, se ainda fui, eu tô aqui e ainda vou voltar pra base. É... Vou pegar aqui só umas... Umas killzinhas. Aí, tá bom. Mesmo assim, deu pra mostrar aqui o nosso dia de Cramorã, tá, pessoal? Eu poderia gravar uma outra partida melhor. Mas eu tenho outras gravações que eu preciso fazer, tá, pessoal? E... Eu não sei se eu conseguia fazer tantas outras coisas, tá, pessoal? Porque, assim... O que o Pokémon consegue entregar, eu consegui mostrar. A parada mesmo foi a questão de a gente tinha muitos peaks counters do nosso personagem nessa partida, tá? Mas a gente, então, fez 68k de dano. A gente deu mais dano do que a partida passada, tá, pessoal? Mas a gente conseguiu apenas 3 kills e 5 assistências e não pontuamos, tá, pessoal? Foi uma participação mais incisiva, mais forte nas fights, mas sem muitos números pra gente, tá, pessoal? Foi uma partida mais fraca, mas eu pra mostrar como que o Cramorã de Surf e Hurricane funciona. Um, né, uma das builds é um Cramorã mais focado mesmo ali em mobilidade e participação nas fights, né? De maneira mais ativa. E essa é mais como um suporte, né? Um suporte de controle de grupo ali. Beleza? Pessoal... Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem o seu like e comentem aí embaixo o que vocês acharam do dia de Cramorã, tá? Aqui no Evilution. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho, tá? Pra vocês ajudarem o Evilution a crescer cada vez mais e quando saírem novos vídeos vocês serem notificados, tá bom? E agora vocês podem se tornar membros e me ajudar de uma forma ainda melhor, beleza? Muito obrigado por tudo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, faz ela do lardão e fui! Tchau, tchau.